A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um homem encontrado no poço de um elevador em Lisboa. O corpo estava em avançado estado de decomposição. Ao início da tarde de quinta-feira, um popular alertou as autoridades para a descoberta de um corpo. Estava no poço de um elevador das antigas instalações dos Correios, na Rua da Palma, em Lisboa. Uma zona que dá acesso ao Beco da Barbadela, no Martimunis. A PSP esteve no local e acabou por acionar a Polícia Judiciária para que fossem realizadas todas as perícias necessárias. O corpo estava em avançado estado de decomposição. O local será frequentado por pessoas sem abrigo e toxicodependentes que vivem da pequena criminalidade e no meio haverá suspeitas de que possa ter existido um ajuste de contas. No entanto, todas as linhas de investigação para apurar os contornos da morte estão agora nas mãos da Polícia Judiciária.